Sejam bem-vindos à segunda parte deste programa. Temos aqui extraordinários convidados, como sempre. Temos aqui o Carlos Baltazar. Vem aqui falar sobre PNL, que é a Programação Neurolinguística, que eu estou sempre a ver na internet, mas nunca sei o que é. É o quê? Vocês já ouviram? Sim, já ouvimos falar, sim. Mas não fazem ideia o que é? Nunca fizemos. Em detalhe, não. É o quê? De facto, é um nome complicado por uma coisa muito simples. Não, não é complicado. Programação Neurolinguística. É um nome criado por engenheiros, só podia ser. Não, de facto não foi bem assim. Mas e serve para quê? Serve para tirar o maior partido da sua mente. Nós temos uma mente que é um ótimo escravo, um ótimo servo, mas um mau patrão. Portanto, a ideia é tirar o melhor partido dos recursos que nós temos na nossa mente, comunicar melhor, ativarmos os nossos recursos para exprimirmos o nosso potencial. Muito bem. E reivindicarmos o nosso poder pessoal. Está bem, quero reivindicar o meu poder pessoal, mas explica-me lá como é que eu posso usar a programação neurolinguística no cotidiano. No cotidiano? Por exemplo, treinando ter foco nos resultados, treinando fazer reenquadramentos de significado às coisas que acontecem. Bando foco aos pensamentos mais interessantes e mais relevantes para aquilo que tu queres obter. Podes fazer-me um exercício? Podes fazer-me um exercício? Bom, um exercício de PNL, nós não trabalhamos propriamente assim com cenas assim de rapidez, olha, funciona assim, funciona assado. Mas, sei lá, quando a pessoa tem uma... entra em contacto com qualquer coisa muito negativa na sua vida, na prática isso é uma espécie de passado a chamar, a projetar-se para o presente. Aquilo que nós fazemos no PNL é treinar as pessoas... É esquecer o passado. Não é esquecer o passado, é usar o passado como fonte de informação. O problema é que as pessoas geralmente generalizam negativamente, ou seja, as pessoas fizeram qualquer coisa errada no passado e consideram que elas são erradas. E um segredo das pessoas felizes, de certa forma, é generalizarem positivamente. Ou seja, aquilo que as pessoas têm hoje e fazem hoje, ou estão preparadas para fazer no futuro, podem generalizar para a sua vida toda. Então eu posso ir ao passado à procura de momentos em que várias coisas correram bem e aproveitar essas lições para aquilo que eu quero fazer no futuro. Na prática, usar o passado bem e criar um futuro atraente. Mas também o Carlos Baltazar, aliás, faço-me uma pergunta ao Carlos Baltazar. Carlos, tens prioridade a este nível de comida saudável? Tenho, tenho porque isso tem a ver com os valores. Os valores são o princípio orientador da nossa motivação, da nossa vida, até da nossa identidade. Que também é um tema dos mais importantes dentro da PNL. A pessoa está orientada pelos seus valores, tem muito maior eficiência naquilo que faz. E vive melhor. E para mim, um valor que apareceu, de facto, é esse da comida saudável e também respeito pela ecologia, respeito pela sustentabilidade, isso tem tudo a ver com este tema. Já agora, há quem diga que o PNL também pode servir para a sedução. Ah, sim, sim, sim. Para engate, vá. A PNL serve fundamentalmente para comunicar melhor. Mas isso é verdade ou é mito? Mas como? É um semi-mito urbano. Sim. A PNL, quando nasceu no meio dos anos 70, teve como fonte grandes terapeutas. E os terapeutas são fundamentalmente grandes comunicadores. Mas como aconteceu na América, na América aproveita-se tudo para tudo. Imparadamente apareceram alguns planos que quiseram, de facto, desenvolver, nomeadamente, workshops para a sedução. Eu não sei se é muito ético, mas, de facto, eu não ensino essas artes. Mas há quem as aprenda, naturalmente. Porque, bem, eu posso estar aqui a dizer mais, não era, mas a verdade é que o mentalismo, há muitas pessoas a praticarem, não sei se tens algum, eu tenho um amigo meu, o metalista. E o metalismo também pode ser usado para esse efeito. Exatamente. Com, de facto, aquilo que nós podemos fazer... O metalismo não usa muita linguagem PNL. A linguagem de PNL, na prática, é a linguagem daquilo que funciona. Usamos a linguagem para saber coisas, para fazer boas perguntas, isso é usado no coaching, e usamos a linguagem para influência. Naturalmente, alguém que trabalha com PNL pode modelar, ou seja, ir à procura dos padrões funcionam, nomeadamente, na arte da sedução, como na arte do tiro com arco, ou na arte de qualquer coisa que se possa fazer. É, tiro com arco. Exatamente. Trouxeste um vídeo. Exatamente, eu trouxe um vídeo com tiro com arco. Com tiro com arco. Com tiro com arco. I am Robin Hood. I am Hulgel Motel. Ah, I'm sorry, pois é verdade, o vídeo que nos trouxe aqui o Carlos Baltazar que está a falar de linguagem PNL, já agora, há pouco estava a dizer que tu és bailarina, mas o Carlos Baltazar, trabalhou com o Luís Talmonteiro, isto foi em que ano? Isto foi nas vésperas de 25 de Abril, viu lá, tu há tanto tempo, foi isso. Como é que era o Luís Talmonteiro? Era um tipo bacana, super acessível, muito rápido, várias vezes disse-me coisas que me preveram perfeitamente desorientado, porque eu tinha 18 anos, portanto ele era de uma rapidez e uma piada rápida e era um tipo muito acessível, muito simpático. Eu tenho um livro, crónicas dele, que se tornaram muito famosas nessa altura. As Relações da Guidinha? As Redações da Guidinha, é isso mesmo, é isso mesmo, as Redações da Guidinha. O Luís Talmonteiro foi um dos maiores escritores portugueses e foi sempre uma pessoa muito ligada ao humor. E era um bom vivã, de certeza. Era um bom vivã. Tudo o povo insiste que ele não seria vegetariano, azar. Não era. Também na altura, na altura enqueirava-se o vegetarianismo com a Marieta. De outra maneira. Exato. Eu não havia nada à perspectiva de comer bem quando se comesse nessa. Tu comes alguma coisa vegetariana? Eu sou basicamente vegetariano. Tu és basicamente vegetariano? Eu faço, eu saio um bocadinho, mas por excepção. E também para não ser exatamente igual, o resto da família é que é toda vegetariana. A tua família é toda vegetariana, toda? Basicamente sim. Bem, também não tens grandes hipóteses. Pois não, tenho. Em tu, Carlos? É sempre curioso porque eu detestava bacalhau. E detestava mesmo. Porque é que um dia de festa se havia de comer aquela coisa salgada com couves. O que é certo agora, de facto, quando os meus filhos estão todos fora. Eu tenho um filho na China e minha filha na Finlândia. E vem... Na Finlândia? É verdade, exportei os meus filhos. Vieram para a globalização. Vem de Natal e, de facto, eles fazem um ótimo cozinhar. A minha filha também é vegetariana e cozinha bem. Com a minha mulher fazem um ótimo cozinhar vegetariano, francamente bom. E eu, estranhamente, isoladamente com o bacalhau. Porquê? Porque para mim isso remete para a família. Curiosamente, eu na altura não ligava, nem ligava muito para a família, não ligava nada ao bacalhau. E agora tem a ver com uma espécie de âncora sentimental. Que é um fenómeno que compreendemos perfeitamente dentro da PNL. O que é que fazem os teus filhos? O que é que faz a tua filha na Finlândia? Ela fez lá o doutoramento de psicologia. Está num pós-doutoramento. Psicologia da música. E vem de volta? Psicologia da música? É verdade, é verdade. Psicologia da música. À volta desses temas. Primeiramente, a regulação emocional dos adolescentes através da música. E o meu filho foi para a China dar aulas de inglês. Ele é fotógrafo, mas foi dar aulas de inglês e está a fazer o mestrado. E está a gostar da China? Está a adorar, já falo da chinês, enfim. Está lá com o tempo? Está há três anos na China. Minha filha está há seis anos na Finlândia. Já vás visitar os teus filhos? Sim, sim. O meu filho não. Mas a tua filha na Finlândia é forte? Sim, já visitado. É fundamentalmente diferente. O que eu relevo mais na Finlândia é um país que trata muito bem o meio ambiente. Ele tem uma cidadania fantástica. Olha, mas não tem muita luz. Não, no verão tem. No verão tem até demais. Mas no luz tem, no inverno, é difícil. Quanto é que estará uma cerveja na Finlândia? É caro. Todas essas coisas são caras. Tem sete euros. É. Eles têm um problema em relação ao consumo de água. Bebem demais, não é? Os norex, em geral, têm. Isso é explicável, talvez, pelo clima, pela... É por causa disso, não é? Pela forma como se relacionam uns com os outros. Vocês sabem, eu acho que é. Ou é na Dinamarca, ou é na Finlândia, que todas as pessoas têm... Não é todas as pessoas, mas muitas pessoas têm um cartão de plástico que colocam neste bolso, um bolso casaco, e têm a morada. E porquê é que têm a morada? Têm a morada e o nome. Que é, eles são tão bêbados quando entram nos táxis, eles não conseguem soltar para onde é que vão. Então os taxistas sabem, que vão ao bolso, tiram, e está lá a morada e levam-nos a casa. Uma estratégia que funciona. Em situações difíceis, soluções inovadoras, ou diferentes. Portanto, estão a ver, o alcoolismo em Portugal não é assim tão grave quanto, por exemplo, nestes países nórdicos. Mas é grave, é grave, é grave, é grave. Olha, quero agradecer aos três, importante, o que é que vai acontecer no dia 13? No dia 13 eu vou dar uma introdução à PNL, em Carcavelos, que pode ser... Pode ser escolhida a horário de manhã ou tarde, e tem a diferença de que o acesso é por uma contribuição para a ELPO, que é uma ONG com ação em Moçambique, Santo meia em Guiné. Dia 13 é quando? É sábado já. Este sábado. Exatamente. Se querem saber mais sobre a PNL, já aqui percebemos neste programa que poderá inclusive mandar para outras coisas, menos ortodoxas, eu acho que podem ir, acho que podem e devem ir a este workshop de PNL. Há pacas. Bom, quero agradecer aqui aos três, vocês foram incríveis, obrigado por terem vindo. E nós acabamos aqui mais este programa, mas voltaremos com novos e extraordinários programas, muito em breve.